O Governo reconhece a Timor-Leste a sua real desafio em a área de economia, segurança, digitalização e democracia nos direitos humanos. O Governo reconhece a Timor-Leste a sua real desafio em a área de economia, segurança, digitalização e democracia nos direitos humanos. Também apoio à Rússia e à União Europeia importante para desenvolvimento do Timor-Leste. A União Europeia apoia o Timor-Leste multi-facete, para que tem a área de saúde, nutrição, construção do Estado, infraestruturas, para que tem, é fundamental para que tem a área. Também a presença da União Europeia marca uma testemunha com a firmeza, a cooperação, apoio da União Europeia. O Governo reconhece a Maita. A União Europeia é um parceiro importante, principal que teve-se desde Rússia, representante da União Europeia permanente de Timor-Leste. O Embaixador Frederick Jané é um presidente fundamental para a cooperação, a presença visível. A tubele foi o apoio, a tu marca a presença com a taxira Roita, a muito coita. Diretoras estão na Junta Ásia no Pacífico, Serviço Externo União Europeia, TETEN. União Europeia se continua o apoio do desenvolvimento econômico e social no Timor-Leste. Hoje nós temos o nosso primeiro diálogo de partensão, não é o primeiro diálogo, mas é o primeiro. A gente está no diálogo primeiro do União Europeia, TEL, e o primeiro diálogo, e o apoio da cooperação da União Europeia no Timor-Leste. O União Europeia no Timor-Leste, e a Globo, a União Europeia no Timor-Leste, apoio ao Timor-Leste e ao setor OION, inclui o setor de economia e desenvolvimento sustentável da nação Timor-Leste. A União Europeia, onde a instituição IDNB estabelece a Delegação do Timor-Leste e a TINAN-Rinho-Rua-Rito, onde apoia o desenvolvimento econômico na prosperidade do Timor-Leste, a força e estrutura da democracia nos direitos humanos, ação para a mudança climática, conectividade no Integração Timor-Leste e a Organização Mundial no Regional CIRA. Romalo Neves, Tito Silva, Giamen.